A partir de agora você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas um tema interessante, um tema que tem tudo a ver com o estado de Santa Catarina. Você já pensou na seguinte frase, tecnologia em sala de aula, isso funciona, isso já existe? Qual é a realidade de Santa Catarina sobre este tema? Tecnologia em sala de aula. Eu vou conversar com Juliana Bergman, ela é coordenadora do projeto UCA, um computador por aluno. Mas agora vamos acompanhar um trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura sobre este tema. Isso é muito importante você acompanhar, porque infelizmente é verdade, tem professor que ainda tem medo de computador. É verdade. Uma das escolas públicas mais modernas de Santa Catarina fica em Piratuba, município situado a 510 quilômetros da capital. Aqui a realidade dos alunos é de dar inveja a qualquer estudante. Lousas digitais, acesso à internet em todas as salas de aula, netbooks e muitas outras inovações que deixam o cotidiano da garotada ainda mais interessante. A gente percebeu assim que eles prestam mais atenção na aula, porque ela se torna mais atrativa, ela sendo interativa. Eles têm mais possibilidades, o professor tem mais possibilidade de recurso para oferecer para o aluno entender algumas explicações. Tipo, vai explicar uma equação de segundo grau para um aluno. É bem complicado. Aí o professor tem a ferramenta, usa desenho, usa imagem, usa áudio, se torna bem mais fácil para aprender. As ferramentas digitais são utilizadas em todas as disciplinas. Os professores trabalham com aulas interativas para explicar qualquer conteúdo. O quadro negro e o giz de cera deram lugar à tela digital. Com um simples clique, os alunos estão ao alcance de qualquer informação. Uma aula de matemática, por exemplo, ficou ainda mais divertida. Quando você está trabalhando, por exemplo, uma pesquisa, você pode entrar no Google, fazer essa atividade que ela seja dentro da realidade, né? Pode pesquisar dados, jogar para a lousa, utilizar uma tabela e montar um gráfico. Tudo dentro daquele momento, daquela realidade que o aluno está vivenciando. Inovação também para aqueles que estão tendo o primeiro contato com as palavras e com os números. Os pequenos se divertem durante o processo de alfabetização. A mesa interage com a criança, na verdade. Então, assim, as crianças gostam de participar das atividades que são desenvolvidas ali, né? E elas demonstram um aprendizado diferenciado e rápido por causa da mesa? Com certeza, porque assim se torna mais prazeroso, né? E tudo que é prazeroso, elas tendem a adquirir conhecimento mais rápido, né? A aula de reforço no contraturno escolar também ficou mais interessante. A Lara hoje, ela está na matemática, né? Que é a tabuada, que é a dificuldade, né? Então, através dessa atividade que é o estoura balões, além do lúdico, ela vai estudando. Se ela tem a dificuldade, ela olha aqui, na tapotinha. A atividade complementa as aulas sem se tornar cansativa. É que a gente aprende bastante, assim, com a professora e a gente faz muitas atividades de matemática, língua portuguesa. A gente faz a tabuada também. Você acha mais divertido aprender dessa forma com jogos? Sim. Aprende mais fácil? Sim. A tecnologia também facilita a autoavaliação dos estudantes. As apresentações de trabalho, por exemplo, podem ser registradas e assistidas novamente. Tanta inovação despertou o interesse dos alunos pelas aulas e os tornou mais participativos. Todo mundo gosta de ir, a professora chama, a gente se oferece. Muitas vezes ninguém queria ir, agora com as lousas, bastante gente quer ir. Nossa, acho uma coisa muito boa, assim, a gente evolui bastante com essa nova tecnologia, esse novo sistema de ensino, que na minha outra escola não era assim, era bem diferente. E quando eu cheguei aqui, nossa, foi muito legal, assim, de interagir com esse novo sistema de ensino. Meus alunos, eles não se satisfazem mais apenas com o livro. Eles querem mais atividades diferenciadas, atividades que realmente façam a diferença. Juliana, primeiro, agradecer o convite, você ter atendido imediatamente o convite da Fernanda. Obrigada. Você é coordenadora do UCA, vamos decifrar um computador por aluno e tal. Isso passou a ser, transformou-se, ou passou do sonho para a realidade, quando, aqui em Santa Catarina? Eu acho que sim, primeiro, que passou do sonho para a realidade, que já é uma grande coisa, mas é bastante recente. Primeiro começou como um projeto, agora é um programa, começou em 2010, efetivamente, com a vinda de mais de 5 mil computadores para 12 escolas específicas participantes de um projeto, que é um projeto piloto, na verdade. Então, essas 12 escolas, desde a metade de 2010, estão trabalhando com esses computadores, um computador por aluno, daí a sigla, é um trabalho em diferentes disciplinas, por todos os professores das escolas. Bom, como é que foram definidas estas escolas? O porquê que estas escolas, por exemplo, numa cidade X, tinha 20 escolas, vocês escolheram uma? Por qual foi a definição? Na verdade, não foi uma escolha nossa, especificamente, porque o meu grupo, o grupo que eu coordeno, é o grupo de formação de professores. Então, a gente veio numa etapa um pouquinho depois, que é já a etapa das escolas escolhidas. Já chegaram com a escola definida, já, né? Mas, de qualquer forma, foram vários os critérios, tem escolas municipais, estaduais e federais, o Colégio de Aplicação, por exemplo, da UFSC, faz parte também neste projeto, e a ideia era abranger o maior número possível de realidades diferentes. Quer dizer, tentar entender como é que funcionaria numa escola rural, numa escola de um grande centro urbano, uma escola de uma cidade um pouco menor, mas mais favorecida, ou numa escola de uma cidade um pouco menor, mas numa situação mais desfavorecida, por exemplo. Então, nós temos diferentes situações, na verdade, dentro do projeto. Mas a finalidade é a mesma? Sempre a mesma. Ensinar, ensinar, ensinar. Não é educar de um jeito novo, considerando que antes não se educava, ao contrário, é ajudar na educação já existente, como podemos melhorar. É sempre essa a ideia. A tecnologia não vem para salvar algo que não existia antes, ou para criar algo que não existia antes. É para ajudar a educação, fazer com que a educação seja diferente, sim, com que a sala de aula seja diferente, sim, que acompanhe a mudança dessa geração também, né? Porque muito do que a gente ouve é porque essas crianças são de uma geração que já lida com tecnologia com facilidade. Então, a escola precisa disso. Juliana, uma das meninas entrevistadas pela Fernanda disse o seguinte, tinha muita gente que não gostava de aula e agora vem. É, sem dúvida. E você tem essa experiência, esse relato em todo o trabalho no Estado? Tem, tem. Isso é bastante marcante, mas eu acho que aí também era aquela mudança necessária da escola para chegar mais perto desse aluno e da realidade desse aluno fora da escola. Então, essa união da escola com a realidade que ele muitas vezes tinha fora de sala. Apesar de que aí tem um dado muito interessante, que é um grande número de alunos e é bastante considerável mesmo, de alunos que não teriam nenhum tipo de acesso à tecnologia, não fosse o programa. Então, isso também é bastante marcante para a gente, porque a realidade apresentada pela tecnologia, tecnologia, os jogos, a diversão que a tecnologia traz, ela é inerente até o contato ou não do aluno com aquela tecnologia fora da escola. Agora, me diga uma coisa, o aluno na casa dele, como você mencionou, é numa escola municipal, uma escola municipal do interior daquele município. A possibilidade dele ter um computador é muito mais difícil do que um cidadão que mora naquela mesma cidade, mas mora na área urbana. E aí não acontece aquele problema das novidades, por exemplo, a minha, da criança chegar em casa, isso é triste, mas acontece, a criança chegar em casa e dizer assim, mãe, pai, a minha coleguinha já tem um telefone assim, 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 a minha coleguinha já tem um tablet, a minha coleguinha já tem um computador e tudo. Isso acaba, pelo fato de ter na escola, não pode gerar um problema dentro da própria residência? Como é que você administra isso? Não, acho que as escolas... Pelo poder aquisitivo ausente, né? Ah, sem dúvida. Acho que as escolas souberam trabalhar muito bem essa situação, especialmente levando a comunidade para dentro da escola. Então, o computador, por exemplo, nunca era entregue assim, nas mãos do aluno, pura e simplesmente. Os pais são chamados para a escola, conversam com a direção da escola, entendem o porquê do uso, entendem o porquê da importância. Muitos deles, inclusive, nunca tiveram contato, os pais nunca tiveram contato com o computador. Aconteceu em mais de uma escola em que os pais não tinham contato com essa tecnologia e foram aprender junto com os alunos em casa, usando esse computador que ia para casa junto com o aluno. Então... Não foi um presente para o filho, foi um presente para a família. Para a família, exato, exato. Claro que isso não aconteceu em todas as escolas. A realidade de Florianópolis é diferente. Aqui nós temos duas escolas com uma realidade diferente. Jaraguá do Sul tem uma realidade diferente. Mas Joinville, por exemplo, eles pegaram uma escola rural. Uma escola cujos pais, né? Em que os pais realmente, vários deles não tinham acesso nenhum a nenhum tipo de tecnologia desse porte, né? Claro, tem televisão, essas tecnologias que a gente está mais habituado. Mas computador, por exemplo, ou telefone celular, não necessariamente. E o ganho para essas famílias... E a gente tem relatos de outras escolas também fora do projeto UCA, mas que estão trabalhando com a entrega dos computadores, né? Cujo município comprou os computadores. É bastante interessante essa realidade de que você muda não só a escola, mas você muda a comunidade, a família. Quais os principais desafios? Os desafios são vários. Os primeiros passos foram dados. O objetivo alcançado? Em parte, sim. O problema é que, no que diz respeito, por exemplo, à formação de professores, acredita-se que os professores serão formados em um ano. O que é uma irrealidade para qualquer situação. Não se forma nenhum tipo de profissional em um ano, um ano e meio. Nós estamos trabalhando há dois anos e meio com esse grupo. Temos resultados efetivos, muito interessantes. Alguns vocês podem ver nessa reportagem. São muito interessantes. No entanto, pesquisas já mostram que os professores precisam de pelo menos cinco anos para se sentir completamente à vontade em sala de aula para usar bem as tecnologias, por exemplo. Então, ainda tem um caminho a seguir aí. Ainda temos dois anos, precisaríamos aí de mais uns dois anos para essa formação efetiva, para que o professor se sentisse à vontade usando essa tecnologia. Em todo o estado de Santa Catarina, quantos municípios estão envolvidos? São dez municípios, porque nós temos em algumas cidades mais de uma escola. Chapecó, por exemplo, nós temos duas escolas e Florianópolis também duas. Mas para esse projeto, piloto. Mas já temos vários outros. Mas você chegou em outras regiões de Santa Catarina também. Já, isso. Itajaí, por exemplo, é uma cidade que adquiriu para fazer um projeto piloto, mas independente desse programa do governo federal. Eles adquiriram o município. Bom, nós falamos de Chapecó, Itajaí, Florianópolis e as outras regiões. Nós temos Herval do Oeste. Vale do Rio do Peixe. Temos Caçador. Vale do Rio do Peixe. Temos Agrolândia, Tubarão. Sul do estado. Sul do estado. Agora eu vou perder as contas, não sei se eu vou lembrar de todo mundo. Alguma coisa na região serrana, por exemplo? Na região serrana... Não, o que nós temos? Enfim, é... Vocês estão tentando abranger, atingir todo o estado. Exato, exato. Todo o estado, de alguma forma, isso foi uma determinação do governo federal. A resposta... Nós temos 30 segundos. A resposta até agora satisfez vocês? Sem dúvida. Sem dúvida. Mesmo sabendo que falta bastante ainda, que é uma parte do caminho. Mas o caminho que foi feito até agora é um caminho bastante positivo. Bastante. Juliana, vamos a um intervalo e já voltamos para falar sobre isso. Eu tenho certeza que tem muito professor que tem medo do computador numa sala de aula. Infelizmente, isso é verdade, é realidade. Mas é uma minoria, porque as coisas vão mudando. E você vai saber no segundo bloco do programa Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVA, a realidade no nosso estado. O que interessa é o computador com o aluno. E o aluno voltado ao futuro. Voltamos já, já. O programa Espaço Cidadão, que só tem na sua TVA, está de volta. Nosso tema de hoje é tecnologia na sala de aula. E eu quero aprofundar bem essa história da tecnologia em sala de aula. Será que tem professor que tem medo de colocar o computador, de fazer uso do computador, porque aquele menino ali de 10 anos entende muito mais de computador do que ele? Isso acontece numa sala de aula? Sem dúvida, sem dúvida. Mas você explica isso, Juliana. Na verdade, nós não temos professores que têm medo da tecnologia, nós temos pessoas que têm medo da tecnologia. Isso é bem importante também. Eu não quero nada, eu não me interesso. Não é uma característica de um professor que não quer. Só do professor, não. É de muita gente, né? Exato. E aí, é o que nós chamamos de nativos ou não, né? Os nativos digitais. Os nativos digitais têm uma facilidade impressionante com os da tecnologia. Meu sobrinho de 5 anos vai lá, liga, desliga, sabe que aquilo não vai explodir na mão dele. E você nunca escutou aquela história do sobrinho de 7 anos assim? Fica, como é que vocês viviam antes de eu nascer? Exato, exatamente. E seguramente eles pensam isso em relação à tecnologia também. Como é que vocês faziam? Como é que vocês faziam? Como é que vocês faziam antes da televisão? Ou como é que faziam antes do celular? Ou como é que faziam antes de vários... Então, na verdade, a questão não é o professor que tem esse problema. Nós estamos numa mudança de geração. Nós temos uma geração que não foi criada com esses recursos. E é natural que alguém tenha medo de apertar o botão de uma máquina e... Vai que explode? Vai que acontece alguma coisa? Vai que ele estraga? Normalmente é essa reação que a gente ouve das pessoas. Ah, eu posso apertar esse botão? Eu não vou estragar nada? Não vou apagar nada? Não vai acontecer nada de errado? De errado? Então, eu tenho certeza absoluta que não é um problema dos professores. Não está relacionado à educação essa questão. Diversos segmentos pensam, infelizmente, assim. Infelizmente, exato. Mas, na verdade, não é, não. É uma diferença de geração. Sem dúvida, estamos nessa transição entre uma geração que não conhecia, não foi criada nem com a possibilidade do computador, e uma outra que nasceu sem a possibilidade de não existência do computador, que é a nova geração. Como é que surgiu isso em Santa Catarina e recursos para isso existem? Recursos existem. Na verdade, o governo federal hoje tem um recurso específico de um programa que é um pouco mais amplo. O UCA faz parte desse programa, se chama ProInfo. Então, é um programa de informática na escola mesmo. E aí vem toda essa ideia de laboratórios com telas digitais e toda essa estrutura. Os diretores da escola precisam solicitar isso ao governo federal via MEC. Então, existe esse processo. A facilidade é maior, sim. No entanto, a gente ainda tem alguns problemas que são bastante importantes. O uso da tecnologia ainda está muito voltado à internet, ao uso da internet. E a internet nas escolas ainda é numa velocidade bastante baixa. Com sorte, a gente encontra de um mega ou dois mega no máximo. E isso, para toda uma estrutura da escola, ainda é baixo. Agora, tem aí... Haja paciência, né? Haja paciência, a tela não abre. Eles querem fazer as atividades e não funciona muito bem. Mas existe aí, aponta-se, um outro projeto, que é o da internet de alta velocidade, né? Nas escolas. Essa, sim, é uma necessidade urgente e real para colocar em prática esse contexto de tecnologia mais avançado nas escolas. Juliana, eu queria que você acompanhasse um trabalho da Fernanda Fontoura, também, em Santa Catarina, sobre esse tema. Tecnologia na sala de aula. A Escola Valdemar Schmitz, de Jaraguá do Sul, é uma das participantes do projeto UCA, um computador por aluno. Iniciativa do Ministério da Educação, que já distribuiu cerca de 6 mil notebooks para 12 escolas catarinenses. Na verdade, a tecnologia está aí. Ela está no dia a dia e não tem mais como reverter, não tem mais como voltar atrás. Nós sabemos que os nossos alunos aqui da Valdemar Schmitz, eles vão ser mais preparados do que outros alunos e outras escolas. Das séries iniciais ao nono ano, as aulas são incrementadas com a tecnologia. Até a aula de Educação Física teve que ficar um pouquinho diferente. Quando chegou a tecnologia para a nossa escola, que já era um desafio para todas as disciplinas, incluir ela na Educação Física, foi ter que parar e pensar numa nova roupagem para essa Educação Física. Como incluir a tecnologia? Como trazer ela? Foi um trabalho bem interessante. Me fez voltar a ver a Educação Física de uma outra maneira e a buscar recursos e novas ideias para inovar, né? Porque a Educação Física e tecnologia não é bem um casamento muito fácil de se ter, mas é possível, né? Com criatividade, a professora cumpriu o seu objetivo. A gente fez um projeto chamado Brincadeiras Regionais. Nós levamos o nosso aluno, através de vídeos que eles buscaram na internet e de YouTube, visualizar brincadeiras de outras regiões do nosso país. Então, tivemos alunos que foram ver brincadeiras lá do norte, lá do nordeste, respeitando as características, respeitando as culturas. Depois que eles fizeram essa coletânea de pesquisa, o que eles fizeram? Eles passaram isso, socializaram com os demais. Então, você imagina que ele conhecia uma brincadeira, vamos dar, por exemplo, o gato e rato, do jeito daqui, do pessoal do sul brincar. E, de repente, ele viu esse gato e rato brincando diferente lá no norte, lá no nordeste, no centro-oeste. Eles nem precisa dizer que gostaram da novidade. O rendimento em sala de aula virou nota 10. Eu achei muito bom, porque a gente pode aprender bem mais do que a gente já conhecia antes. A gente aprendeu bem mais coisas assim. Com o UCA, a gente está fazendo pesquisas mais frequentes. E eu achei muito bom, porque a gente está fazendo mais slides. E qualquer dúvida que a gente tem sobre o assunto, a gente pesquisa vídeos e algo a mais. E quando o assunto é tecnologia, tamanho não é documento. Essa turminha da pré-escola dá um banho. Nós trabalhamos os desenhos com eles, o nome, a escrita do nome e os jogos educativos. Benefícios você acredita que está trazendo para a vida escolar e profissional dessas crianças no futuro? Eu acho que está investigando a pesquisa, está investigando a pesquisa, né? E a coordenação motora deles e também a curiosidade. Eu gosto de brincar de quebra-cabeça. Você gosta desse momento da sua aula, de brincar no computador? Gosto. Eu gosto de jogar joguinho. Eu gosto mais de fazer meu nome também. E você já sabe escrever teu nome? Sim. Para a diretora de ensino, mesmo com alguns obstáculos, o projeto só trouxe melhorias para alunos e professores. Temos contratempos com alguns que tentam entrar em alguns lugares, que não é oportuno o momento. Mas, assim, é muito pouco e compensa através da aprendizagem do aluno. Hoje, posso dizer que desde o prézinho até o nono ano, eles fazem trabalhos maravilhosos. Adorei o depoimento das duas crianças, quatro anos ali, aproximadamente. Alunos estão muito preparados, estão esperando ansiosamente. Professores estão se preparando com muita boa vontade. Vão atrás, tentam, fazem projetos, querem inserir. A gente viu aí excelentes exemplos. Jaraguá é um exemplo dentro do nosso grupo, onde todos os professores realmente vestiram a camisa do projeto e utilizaram a tecnologia. Outro tema que é bastante interessante, eu acho, nesse caso, é que em várias escolas houve a possibilidade de alunos monitores. Esses alunos, eles ajudam não só os seus colegas, alunos, mas ajudam também os professores que têm maior dificuldade. Estão perto, estão dentro da sala, normalmente são os melhores alunos, os escolhidos. Eles se destacam, de alguma forma, dentro das aulas, com as notas e com o interesse pela tecnologia. E estão ali também para ajudar os professores que têm mais dificuldade. Então, essa relação está sendo bastante interessante. Poderia ser uma relação de pai e filho até? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que aí tem um porém, tem um a mais, que é o aluno se sentir também importante ensinando o professor, de alguma forma. E o professor achando isso ótimo e achando que é assim mesmo que o conhecimento se constrói. Isso é bastante interessante. Ele não está interpretando como ocupação de espaço, né? Sem dúvida nenhuma. No começo, a gente teve, sim, essa resistência. Muito, muito no começo. Mas a verdade é que mesmo eu que uso tecnologia direto, diariamente, chega uma hora em que eu acho que eu seria capaz de dizer que o meu sobrinho sabe mais de tecnologia para algumas coisas do que eu mesmo. Porque é muito rápido, eles aprendem mais rápido também, se interessam, vão atrás, têm tempo para procurar, para entender. E aí, é natural que eles aprendam tudo rápido. Agora, Juliana, eu tenho como comportamento pessoal o seguinte, eu trabalho no computador, eu sou como jornalista, tenho que estar ligado a isso. Mas eu me policio. E no horário. Eu não fico uma hora à frente do computador trabalhando. Com 40 minutos, eu acho que os próximos 20 minutos eu tenho que fazer outra coisa. Eu estou correto ou eu estou errado? Está certíssimo, certíssimo. Porque quem manda é sorrir, não é o computador. Exatamente. Mas para tudo, esse é um ponto bem importante, a tecnologia não pode mandar. A tecnologia não pode mandar na educação. Não é a tecnologia que diz o que o professor vai trabalhar em sala de aula. O professor tem o seu conteúdo, tem a sua forma de trabalhar. E aí ele vai usar a tecnologia que ele acredita que possa ajudar. Porque também, se for só para trocar o computador pelo GIS, é trocar uma tecnologia pela outra. Nós consideramos o GIS, o livro, uma tecnologia também. E é uma tecnologia. Funcionou até então? Exato. E é uma tecnologia. E funciona. E funciona. Então, o uso da tecnologia tem que ser, dessa nova tecnologia, tem que acontecer quando as coisas, quando o conteúdo, quando o contexto exige, pede, quando ele pode ser favorecido. Mas não há tecnologia pela tecnologia. Aí não faz sentido nenhum. Como é que você classificaria Santa Catarina em nível nacional? Muito bem. Na verdade, nós estamos muito bem. Os desafios são diferentes e é bastante, seria bastante injusto da minha parte fazer comparações muito diretas com outros. Nós temos um Brasil no Sul e temos um Brasil no Norte e Nordeste. Exato. E mesmo no Sul, nós temos diferentes estados e realidades e no Norte e Nordeste também. A nossa comparação, claro, é feita de uma forma um pouco mais próxima com Paraná e Santa Catarina, por uma realidade razoavelmente igual, parecida pelo menos, mas com o Nordeste, com o Sudeste, os desafios são outros além da tecnologia. Então, são realmente diferentes nesse sentido. Mas nós estamos muito bem. O que é que você pode nos anunciar já, até com certa exclusividade, em nível de 2013, 2014? Vamos continuar avançando? Certo. Vamos continuar avançando, sem dúvida nenhuma. Nós aqui da UFSC estamos desenvolvendo uma especialização para os professores trabalharem com tecnologia nas escolas. É uma parceria com o MEC. É algo ainda para 2014, é algo ainda um pouquinho mais lá para frente. Mas a formação, no que diz respeito à formação dos professores, o nosso interesse e o nosso trabalho é para que sempre avancemos, sem dúvida nenhuma. Eu quero terminar o programa de hoje contando uma historinha rápida para você da outra Juliana, que tinha apenas 5 anos de idade. Ela entrou no pré-escolar e a professora perguntou, Juliana, você tem noção de como é que é o rosto de Cristo? A Juliana disse, professora, consulta o Google. Exatamente. É fácil? Hoje em dia é assim, já está virando um verbo, né? Gugar. Muito obrigado pela entrevista que você nos concedeu. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Eu entrevistei Juliana Bergman, ela é coordenadora do projeto UCA, um computador por aluno. Nós já estamos em 10 ou 12 municípios? 10 municípios, 12 escolas. 10 municípios, 12 escolas no estado de Santa Catarina. Tomara que a gente logo possa chegar a atender, com esse projeto, os 295 municípios existentes no estado de Santa Catarina. Este foi o nosso Espaço Cidadão de hoje. Até uma próxima ocasião, se Deus quiser.